Música Representantes do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal em Dourados iniciam um movimento contra a proposta de emenda constitucional 37, também chamada de PEC da Impunidade. A proposta tira o poder de investigação do Ministério Público e de mais órgãos e atribui esta função estritamente às polícias civil e federal. Promotores e procuradores da República se reuniram hoje na sede do Ministério Público Estadual em Dourados para esclarecer sobre o movimento que está sendo organizado em Mato Grosso do Sul contra a aprovação da proposta de emenda constitucional 37, também chamada de PEC da Impunidade. A proposta que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ, e aguarda agora encaminhamento para a votação em plenário, retira o poder de investigação do Ministério Público e demais órgãos como a Receita Federal. A atuação passa a ser restrita às polícias civil e federal. Para promotores e procuradores, a proposta fere o direito à democracia, ao mesmo tempo em que traz prejuízo à sociedade, já que várias ações que correm atualmente na Justiça são resultado de investigações que partiram do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Delitos cometidos por criminosos, quadrilhas, que são investigados e esclarecidos, por exemplo, pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que pertence ao Ministério Público e que, com a aprovação da PEC 37, simplesmente passaria a não existir mais. Não só a Polícia Civil, não só a Polícia Federal, mas também o Ministério Público deve estar engajado nessa luta contra o crime organizado. É assim que trabalhamos hoje e isso certamente cessaria com a aprovação desse projeto nos termos em que está. Porque nós, infelizmente, os senhores sabem disso, nós vivemos um país em que a impunidade, principalmente a corrupção, ela é extremamente elevada e somente uma atuação livre de todos os órgãos, que possam investigar, vai fazer com que essa corrupção possa ser debelada. Mato Grosso do Sul está se mobilizando também. A PEC 37 é de iniciativa do deputado federal Lourival Mendes, do estado do Maranhão. Em todo o país há uma mobilização contrária à aprovação da PEC, movimento denominado Brasil contra a Impunidade. Aqui em Mato Grosso do Sul, promotores e procuradores organizam um ato público para o próximo dia 10, uma forma de protestar contra essa proposta.